Muito mais que uma troca de experiência, o curso de juiz militar realizado pela Escola Superior da Magistratura, a ESMAGES, vai capacitar oficiais da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, para atuarem como juiz militar, além dos magistrados que já atuam na vara da Justiça Militar. O bacana é que esse curso vai possibilitar, com transparência, inclusive aos magistrados, conhecer e poder aplicar com precisão o direito. Então essa aproximação está sendo muito boa para encontrarmos a melhor solução para a gente fazer a paz social. O curso vai auxiliar os militares que desenvolvem atividades de Polícia Judiciária Militar, atuando nas Corregedorias e Departamento de Justiça em todo o Estado. A maioria dos policiais militares são bachareis em Direito. Infelizmente, eu digo que as universidades, tanto públicas como privadas, não têm disciplina de Direito Militar nos bancos escolares. Não tem. E nós, Policiais Militares, aprendemos isso nas nossas academias. E é claro que, em conjunto com os magistrados e promotores aqui presentes, iremos atualizar os nossos conhecimentos, principalmente a questão do Direito de Processo Penal Militar, o Direito Penal Militar, que é uma lei tão antiga que ela acaba sendo esquecida. Então essa parceria junto com a ESMAG é de fundamental importância. O cargo de Juiz Militar não tem uma vinculação policial ou bombeiro militar. Ele é um cargo dos militares estaduais. Então, em todos os crimes militares, independente de quem quer que tenha cometido o crime, se é um bombeiro ou um policial, nós estamos, em conjunto com a Polícia Militar, auxiliando o Poder Judiciário no julgamento dos crimes militares especificamente. O Código do Processo Penal Militar passa por modernização. E uma juíza de Mato Grosso foi designada para auxiliar nessa mudança. A juíza Minha Dade foi designada para escrever algumas primeiras linhas para que a ministra possa melhorar esse código. Então, é uma honra para nós, do nosso Estado. O Código do Processo Penal Militar O Código do Processo Penal Militar O Código do Processo Penal Militar